Olá meu amigo tudo bem? Aqui é o Gesso, beijo das plantas. Venho mais uma vez mostrar pra vocês esse vídeo lindo e maravilhoso dessa linda planta maravilhosa que tem muitas pessoas que ela confunde, confunde essa planta aqui como a dama da noite, tá gente? Mas essa aqui não é a dama da noite, tá? Essa aqui ela tem um cheiro maravilhoso quase semelhante à dama da noite, mas não é a dama da noite, tá? Essa aqui é uma planta que ela é muito usada, gente, pra fazer cerca-vivas, tá? A cerca-viva dessa planta ela é muito procurada, fica muito linda e muito maravilhosa. Dentro de quando ela deixa crescer muito e também é uma árvore que você pode plantar ela na sua calçada, em vasos grandes, fica muito linda essa linda planta aqui maravilhosa. Então, essa planta é conhecida como a murta, tá? A murta, linda e maravilhosa essa murta aqui. Ela tem uma flor muito bacana também, ó, tá vendo as flores dela? As flores dela são brancas, lindas e maravilhosas. Muito bonito. E até aqui ela já tá produzindo a semente, ó, logo em breve vai ter bastante semente dessa linda planta aqui. Aqui o vídeo, a qualidade do vídeo tá muito legal, mas dá pra vocês perceber, aqui estão as flores que ela tá produzindo e as sementes que ela tá produzindo, tá? Agora nós vamos passar pra parte do caldo, da madeira, que é a madeira dela, tá? É uma árvore muito pequena, ela não cresce muito, não é uma árvore muito pequena, ela não cresce muito e dá uma sombra muito legal. E lembrando que o passarinho adora, gosta muito do fruto dessa planta aqui, tá ok? Então, isso aqui é uma árvore ideal pra você plantar no jardim, pra você plantar ela como seca-viva, as diversas dela, e também pra você chamar o passarinho, plantar ela no seu jardim, fica muito bonita e ela não cresce muito, gente, ó. Essa árvore aqui, ela tem muitos anos, tá vendo o tamanho dela aqui, ó, muitos anos, muitos anos nessa planta aqui, não cresce muito também. Tá bom, gente? Então tá aí, um forte abraço pra você, fica com Deus, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe.